Quem tem até 26 anos e deseja ingressar na Escola de Sargento das Armas, a oportunidade é agora. Isso porque as inscrições vão até o dia 18 de março, podendo ser feitas através do site oficial e com uma taxa de R$ 95. Para se candidatar, é necessário ter o ensino médio completo, é necessário também ter no mínimo 17 anos e no máximo 24 anos de idade. Já nas áreas escolhidas de saúde e música, no entanto, a idade máxima é 26 anos até o término da matrícula. Também é necessário ter no mínimo 1,60m de altura se for do sexo masculino e 1,55m de altura se for do sexo feminino. E não ser oficial ou aspirante oficial na ativa das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares. É necessário também saber que as provas objetivas acontecerão no dia 12 de julho deste ano e o concurso para as Forças Armadas terá duas fases. Para mais informações, os nossos telespectadores podem acessar o nosso site jornal terceiravia.com.br para saber mais detalhes. Volto com você aí no estúdio.